E é temporário a vontade de arrancar o peito E quando cê partiu, cê me deixou, cê enche os ciclos vícios O planeta deslocando do lugar, cê arranca a vontade de estar Agora tudo é foda, ainda tô recuperando o meu sorriso Sua voz na minha mente aparece igual um gatilho Uma arma que dispara, cê me deixou na vala Eu disse que amor é igual entregar uma arma E eu sei que você não vai partir E eu sei que você não liga pra mim Porque cê finge que eu não sou pra ti Talvez não esteja longe do fim Jogou a culpa no meu peito sem pensar em tudo que eu fiz Fala e não pensa direito onde cê tá, o que eu fiz Pra merecer essa porra, mas eu sou merecedora De toda felicidade bem distante de você Diferente de você eu sei partir Diferente de você eu sou bem segura de mim Sei que você não segura se caso eu caí Segurei a minha vida só pra você decidir Cê sabe que eu te amo Cê sabe que eu te amo Cê sabe que eu te amo, mas por que você some? Quero sua voz rouca, chama no meu nome Eu penso na manhã, me explica onde se esconde Hoje é sexta-feira e você vai passar das onze É culpa do meu amor frio Por isso que você partiu Eu me senti meio sem lá Tô pretendendo te buscar E pra ti eu canto um samba, eu te quero, meu bem Não leve suas roupas, pensa e mantém Eu tô cantando as horas pra gente estar bem Não quero ver final, me entenda, meu bem É culpa desse amor frio Por isso que você partiu Eu me senti meio sem lá Tô pretendendo te buscar